Mas o que eu real me apaixonei, mas olha que look lindo, ai gente, olha isso, essa saia gente, ela deu o que falar Esse vestido tá lindo, hein? Olha que linda, gente que diferentão Oi gurias, tudo bem? Vim aqui na C&A, hoje em primeira mão está lançando a coleção 4 mares É uma parceria da C&A com outras 4 marcas incríveis e eles lançam coleção de verão, assim, super estampas, cores Enfim, não vou dar spoiler, vou mostrar pra vocês um pouquinho, espero muito que vocês gostem e desde já se inscreva aqui no canal, tá bom? Bom, entrando na loja, temos aqui, gente, algumas peças da C&A com a Salinas Que tem aqui, ó, muitas peças agora pro ano novo, muito branco, muito jeans, muitas peças legais Eu já vou mostrar de pertinho pra vocês, mas quero mostrar também essa outra coleção aqui da C&A com a Tria Que são mais peças, assim, mais de academia, mas com estampas de onças, muito diferentes também Vou mostrar um pouco de calçados, que vocês sempre pedem pra eu mostrar calçados Tem esse modelinho, gente, que tá muito em alto, é modelinho de calçado quadradinho, assim, na frente Também o salto bem quadrado, sabe? Esse daqui, ela é um tamanho 35, eu vou ver o precinho pra vocês, pra gente ver quanto que custa Porque não tem nesse pezinho, mas ele é dourado, combina com tudo Agora pro final do ano tá super, super em alta mesmo Vamos ver se nesse, aqui, ó, 129, gente, 129,90 Esse com o saltinho, e também tem opção sem saltinho, que é assim Gente, essas tiras tá muito em alta, muito em alta mesmo Esse daqui também tá 129, mas o que eu real me apaixonei, gente, foi esse daqui Esse daqui é lindo demais Esse daqui tá saindo por 69,90 Mas, ó, ele é tão levezinho, tão leve, que parece que você não vai tá usando nada Olha que lindo que vai ficar em cima do pé isso daqui, gente Tô apaixonada, e tá por 69, um precinho super em conta E também temos essa opção aqui em cima, gente Também da C&A com as Salinas, muito legal Na verdade, essa daqui é a C&A com as Salinas Essa daqui é a C&A com a Tria E essa daqui é a C&A com água de coco E por último, aqui é da Tria também É no pretinho, só que daí é a mesma lá de cima, ó No pretinho, só que é de amarrar no tornozelo Então essa daqui é de amarrar E essa daqui não Essa daqui não é de amarrar Ela é só assim, ó Ela não tem amarração Apenas pra colocar o pezinho E essa daqui com as Salinas, ela tem esse detalhe aqui na frente Olha que bonito Toda no dourado agora pro final de ano E ela tá custando R$ 129,90 Olha que linda Então eu vou mostrar aqui os manequins, gente E aí depois eu mostro os valores que estão aqui nas peças de trás Então aqui tem uma saia Uma saia super grossinha Muito legal Bem, meio baladinha, sabe? Um tecido assim de saia bem de balada mesmo De grossinha, assim, super confortável Eu usaria essa saia pra ir pra balada Junto com esse top lindo Ele é tipo bandagem, sabe? É um tecido bem grosso que estica Lindo E aí, gente, tá com esse colete maravilhoso aqui por cima Olha que bonito Todo de onça, né? Uma onça preta e branca E olha esse look de academia, gente Agora que eu tô malhando Tô me inspirando nesses looks maravilhosos Olha esse corta-vento Que lindo Esse corta-vento aqui Que tem amarelo, rosa, neon Tá muito em alta, né, gente? Amarelo, cor de rosa, preto, onça Tudo junto e misturado Já vou mostrar os precinhos pra vocês Esse shorts aqui também Que eu tô apaixonada E esse top lindo demais aqui, ó E ele não tem bojo, tá? Só pra... Às vezes vocês têm dúvidas, né? Ah, tem bojo, não tem Dá pra usar sutiã Não, esse aqui não tem bojo, gente Mas olha que look lindo de academia, gente Mostrando pra vocês que esse colete aqui Colete não Ele é tipo um... Um kimono grandão Ele tá por R$179,90 Essa corta-vento aqui É da Tria Tá por R$199 E aqui tem as bermudinhas Também da Tria Está por R$89,00 A bermuda E o topzinho Está por R$69,00, gente Esses são os valores Ainda da Tria Tem uma coleção todinha Tal mãe, tal filha, gente Olha que gracinha Por R$79,90 Esses maiôs aqui com proteção solar UV de R$50,00 Tamanhos disponíveis do 4 ao 10 Olha que lindo Ai, gente Olha isso Que gostoso, gente Essa sainha de brincar na piscina, na praia Aqui tem o biquíni Olha que gracinha a parte de cima E também a calcinha do biquíni Tem o boné Tem aqui a camiseta Toda da Tria, gente Uma coleção super colorida O tie-dye está super em alta, gente Olha que bonito Super colorido também, ó Parece o arco-íris isso daqui, gente Que coisa linda Super diferente Para a praia Agora para o verão Combinar super É uma camisona Assim, um camisão Compridão Está por R$199,90 Super colorido Olha esse tie-dye aqui, gente De cores separadas Muito bonito também Vamos ver o precinho dele Está saindo a R$179,90 É um vestido Esse daqui é um vestido midi E esse daqui é uma camisa de botões Uma super camisa de botões, né? Agora da Blumen Gente, tem muitas coisas diferentes Olha esse modelo de biquíni aqui Estilo sutiã dos anos 80 Assim, super antigões Está super em alta Isso daqui A estampa é linda Olha a estampa desse maiô, gente A Blumen está arrasando nas estampas Tem biquínis aqui também Desse lado aqui tem biquínis infantis Está a mãe e tal filha R$199,00 Tem toalha Olha que legal, gente Toalha de piscina De banho, de praia, né? Aqui tem a Necessaire também A Necessaire está saindo por R$49,90 Tem cangas assim, né? Lenços grandes que dá para usar com canga Aqui tem biquínis Naquele estilo de sutiã Que a alcinha fica para trás E não no pescoço A parte de cima está saindo R$79,00 Aqui tem mais um corta-vento super colorido, gente Olha que cor linda E olha só Esses shorts aqui Para você usar assim Com a parte de cima do biquíni E esse shortinho na praia Para almoçar Para sair Coisa gostosa, né? Adoro esse clima de praia, gente Vindo para cá Continua também Nessa pegada super colorida da Blumen, gente Olha que mochilinha linda Super colorida Não, essa coleção está assim, ó A cor pura Só tem cor nesse negócio R$169,90 Olha essa parte de baixo de biquíni Toda de crochê ao redor Que bonitinha E a parte de baixo do biquíni está custando R$79,90 Eu acho que essa é uma das coleções que eu achei mais bonita, gente Da Blumen Ela está toda em tons de azul e verde Eu achei muito bonita Olha essa estampa desse maiô, gente Olha as cores desse maiô Que cor bonita Vamos ver quanto está custando R$169,00 o maiô Maravilhoso Mas também tem a parte de baixo do biquíni Aqui, ó Que está custando Vamos ver quanto, quanto, quanto R$79,90 A parte de baixo do biquíni, gente Aqui tem também Mais saídas de praia Tipo kimonos, assim Linda Olha essa estampa, gente R$169,90 Tem shorts jeans Mais blusinhas tie-dye Como eu falei pra vocês Muita blusinha tie-dye Olha a mochila Mega colorida Pra cá tem mais mochilas também Olha o biquíni Que bonito Super colorido E a parte de cima do biquíni Está saindo por R$70 Acho que tudo está saindo de biquíni, né R$79,90 cada parte E olha esse macaquinho, gente Que lindo Olha nós lá Olha que lindo Maravilhoso esse macaquinho Que está saindo por R$149,90 Muita peça bonita, viu, gente Muita peça bonita Uma coisa que eu vi Que fez muito sucesso Nas redes sociais da C&A Foi essa saia Essa saia, gente Ela deu o que falar Olha como ela é bonita Combina com muitas cores Uma saia super diferente Por R$129,00 Olha Que bonita que ela fica Aí aqui tem jaqueta também Toda desfiada Tem blusinhas assim, ó Moda blue man E voltamos aos coloridos E aos tie-dyes T-shirts aqui Coloridas De tie-dye também Voltando aqui na arara da tria, gente Olha esse casacão assim É tipo um tricô grandão Você pôr por cima Quando você diz Ai, vou sair à noite Tá um pouquinho frio Mas não muito Porque ele é furadinho Você põe ele por cima Olha que cor maravilhosa Quanto está custando? R$119,00, gente R$119,00 Olha que colorido Que lindo Muito as cores da tria mesmo, né Amarelo Rosa e roxo Eu já botei o olho no biquíni que eu quero Gente, que lindo Esse daqui acho que dá pra usar dos dois lados, hein Tô quase achando isso Mas ele é assim Rosa com onça Gente, tô Tô a doida Já vou reservar meu tamanho Porque eu quero um pra mim Lindo Lindo, 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 lindo R$89,00 A parte de baixo Falando pra vocês Que tem muita coleção De banho De piscina, né Essa coleção assim De roupa de banho mesmo De biquíni De maiô De bode De saída de banho Etc Aqui temos a água de coco Olha essa estampa que linda Olha essa estampa Toda de onça Com folhas Aqui tem A necessaire deles também Olha que legal R$49,00 Que chapéu lindo, gente Olha que chapéu lindo Chiquérrimo esse chapéu Tá saindo por R$69,00 Não tá caro, hein E aqui uma super sacolona Da água de coco Saindo por R$149,00 Vou mostrar pra vocês Os precinhos dos biquínis E dos maiôs Aqui, ó Que bonito esse biquíni Ele é assim Tá saindo por R$89,00 Aqui o maiô Ele é aberto atrás Olha que bonito Ele tá saindo por R$169,90 Aqui, gente Mais um modelinho de biquíni Meu Deus Desamarrei o negócio Ele é assim de amarrar Vamos ver o precinho dele Ele tá saindo por R$79,00 E aqui tem os infantis, né, gente Olha só Esse vestidinho Que gracinha R$89,00 Aqui o biquininho Saindo do tamanho R$1,00 ao R$4,00 R$79,00 O conjunto, tá Aqui, ó Pra quem gosta de filhinhos Com bórezinhos de manga longa Com proteção UV R$50,00 Tá saindo por R$79,90 Tem shortinho também lá embaixo Aqui tem sainhas Tem blusinhas Vestidinhos Muita coisa legal Continuando com a água de coco Aqui tem outro chapéu Igual aquele verde Mas esse daqui é no palha, né Nessa cor mais clarinha Aqui, ó Tem essa estampa de bananas e folhas Que tá fazendo muito sucesso Aqui tem esse biquíni Ele tem essa parte aqui, ó Meio de elástico De elástico não De silicone Que aí gruda no peito E não fica escorregando, sabe Ele tá saindo por R$89,00 Aqui embaixo tem a parte de baixo A super sacola deles também É sacola não É bolsa de praia, na verdade, né Pra você ir pra praia Levar toalha Levar tudo que você precisa Porque eu levo uma sacola dessa Pra caber toalha Caber tudo Então, ó Maravilhosa Olha essa hot pant Pra quem gosta de hot pant Essa daqui tá maravilhosa Eu nunca tive um biquíni assim E eu acho muito bonito Muito charmoso E vamos ver por quanto está saindo Essa hot pant R$89,00 Tem que ter estilo pra usar, gente Não é todo mundo que encara Olha só É grandona Vai pra cima do umbigo Ainda falando da água de coco Gente, olha só Um vestido De amarrar aqui Muito bonito Um vestido tipo midi Bem grandão Tá custando R$249,00 Todos nessas cores assim Essa cor telha, sabe Acho muito bonito Olha esse vestido Que maravilhoso, gente Esse vestido tá lindo, hein Me surpreendeu Vamos ver quanto ele tá saindo aqui, gente R$279,00 Olha que bonito Gente, chiquérrimo, viu Frente única aqui em cima Desse lado Tem saia jeans midi Olha que gigante que ela é Tipo de comprimento assim Ela não é uma mini saia O que é muito elegante também, né, gente Essas saias que são comprimento midi Assim, elas são muito mais elegantes Do que as mini saias Vamos ver quanto ela está saindo Com essa amarração aqui na frente, ó Ela tá saindo por R$159,00 Um preço até que ok Vindo pra esse lado aqui Temos novamente algumas peças aqui Da água de coco Nessa estampa Que eu falei pra vocês, ó Bastante frutas, assim, ó Tem caju, tem bananas Uma estampa bem frutífera Falando assim, né Aqui também tem esse vestido Que eu achei super diferente, ó O vestido, ele é super fluido Super fluido mesmo, gente, ó Não é transparente Mas é um tecido, assim, bem fininho Perfeito pra praia Pra você vestir por cima do biquíni Maravilhoso Queria ver quanto que ele tá saindo Porque eu amei esse vestido R$199,00, gente Mais barato do que os outros Agora, esse daqui Eu achei um arraso Mas eu não teria muita coragem de usar Porque eu acho que expõe muito o corpo, né Mas assim, também pra quem gosta Pra quem tem esse estilo Acho que fica lindo R$199,00 Olha que lindo, gente, essa estampa E aqui essa saia maravilhosa Que também tá dando o que falar Nas redes sociais da C&A Olha, uma saia mídia, assim Com essa estampa Gente, eu acho chique essa estampa, sabe Olha que linda São estampas, assim, muito diferentes Aqui tem shortinho jeans também Olha que bonito Nossa, achei uma graça esse shortinho, gente Lindo, eu inclusive estou precisando Esse daqui tá saindo a R$109,00 E é no número 40 Feito pra mim Mais um pouquinho da coleção da água de coco Olha esse body, gente Gente, que diferentão Que chiquérrimo esse body R$199,00 Mas olha que elegância Com essa manga aqui Deixa eu erguer pra mostrar pra vocês Olha essa manga, gente Que diferente Tipo assim, algo que foge totalmente do óbvio, sabe Muito, muito bacana Aqui tem algumas t-shirts também, ó Na estampa que eu mostrei pra vocês Por R$59,00 Made in Brasil Gente, muita coisa legal mesmo Desse lado aqui Olha essas blusinhas Que gracinha, gente Croppedzinhos Tamanho 4 Pra criança Ah não, gente É muita gracinha É ficar tão bonitinho Olha aqui, ó Aí tem a mamãe Aqui E a filhinha Aqui E pra finalizar Mas não menos importante Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho da parte masculina Que também temos Parte masculina aqui Da água de coco Olha só Camisa Super levinhas Agora pra praia Pro verão Bermudas Aqui temos camisa Pro meu compadre Porque eu tenho um compadre Que só usa esse tipo de camisa Ele é parente do Agostinho Carrara Deixa eu ver Essa daqui, gente É da Blue Man É a coleção da Blue Man Muito bacana também Tem aqui, ó Shorts Bermudas Bermudas, na verdade, né Que são masculinas Por R$99 Desse lado aqui Temos camisetas Da Blue Man também Quanto tá a camiseta? R$69,90 a camiseta Tem bermuda preta E aqui também tem infantil, gente Olha só Essas camisetas da Blue Man Toda florida Que linda Bonés A R$39,90 Bermuda masculina, gente Tamanho pequenininho R$79,00 Olha que legal Pra comprar pro marido E sair fazendo combinação Aqui tem a bermuda masculina Igual daquele vestido Que eu mostrei pra vocês Que eu gostei Aqui tem boné Tem camisas Desse outro lado Tem a parte infantil também Essas camisetas Pra criança brincar no sol Que tem proteção Tem as bermudinhas A sunga Ah não, gente Olha o tamanho dessa sunga Que graça Não, e de shorts ainda, né Não é só uma sunga É uma sunga de shortinho, gente Que graça Aí aqui tem bermudas Camisetas Muitas, muitas coisas legais Bonés Aqui tem a parte masculina também Igual daquele vestido Que eu mostrei pra vocês ali Olha só que legal Esse daqui, gente É da água de coco R$69,90 Mais camisetas Mais bermudas Mas agora Olha isso Olha isso Da Blue Man, gente Que colorido Muito bacana, né Muita coisa colorida Camisas Sungas Sungas Pretas e coloridas Bermudas coloridas também Aqui tem camisetas Da Blue Man Tamanho adulto Mais bermudas Será que se eu levasse uma dessa Pro Bruno Ele iria gostar? Acho que mais dessa aqui Que é um pouquinho mais discreta Mas essa é infantil Gente, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu tentei mostrar pra vocês Um pouco de tudo Todas essas marcas Blue Man Tria Água de coco Eles São marcas já Que já existem Aí no mercado E aí o que eles fazem? Eles fazem uma parceria com a CEA Pra trazer um pouco dessa moda Da marca deles Que é um preço um pouco mais elevado Pra trazer Pra CEA Que tem um público muito maior E que também um público Que tem Mais condição de comprar Assim No sentido de eles Barateiam Não é que barateiam Mas tipo assim Eles fazem uma coleção Baseada nas peças deles Mas para a CEA É uma parceria Que eles fizeram com a CEA Pra que nós Meros mortais Que compramos na CEA E que não compramos Direto da água de coco Ou direto da Blue Man Tenhamos aí As opções de comprar roupas Que estão em alta Roupas que estão na moda Que estão aí nas passarelas Num preço super mais acessível Entenderam? Meio que essa parceria Tipo eles são marcas super famosas E a CEA também é super famosa Então eles se juntam E fazem aí Uma parceria De marcas Por isso que tem as quatro Quatro mares aí né São quatro marcas Que fazem essa parceria Com a CEA É isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo